Como eu soube aqui, se eu cair, então morrerei Eu já desci ilegal, me sinto bem Quem atirou a flecha vai pagar Um careca acabou de entrar Quebra a flecha, você vale o pro careca Mas você deu careca com os amigos do careca A flecha vai pagar A flecha vai pagar